E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar The Twins e galera né, vamos tentar de novo vencer no modo extremo com os convidados, só que sem máscara e pela porta né gente, porque eu já fiz pelo telhado né, uma vez aí eu venci né galera, muito tempo e aí eu quero voltar né gente, com os desafios de The Twins né, porque também né galera, Granny tá aí nos dedos dos The Twins né, eu sei que vocês gostam também, então vamos lá, então deixa o like aí né, se vocês querem que eu traga mais Ó beleza, e a graça né gente, é jogar com a Granny e o Grandpa né, porque galera, eles são os nossos convidados especiais né, ó vamos lá, vamos abrir aqui gente ó, agora eu vou vir pra cá e eu tô pensando o que é que eu vou fazer, pegar isso aqui gente, extremo, é que assim galera, no extremo, você tem que, não pode morrer muito sabe, porque aqui você perde muita vida, ó vamos lá galera, passou dois, é beleza, é bom que já morre dois de uma vez aqui ó, Aí vamos 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 lá galera, bora 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 bora, tá aqui não tem nada, vamos quebrar aqui ó, quebrei, não vamos voltar aqui não né, eita, eita meu Deus do céu, me viram, 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 gente do céu, aí eu não pode gente, é ó, vocês tão vendo né, como eu tô esperto né galera, vamos vamos, vai corre Lucas, vai entra, entra, entra ai meu Deus do céu, gente foi por muito pouco cara, quase que eu vou pro brejo, Mano, eu não sei como que o bicho me viu, hein, galera Mas ele me viu de alguma forma Ai, galera, que loucura, né Como que ele me viu Eu não sei, gente Eu, hein, que loucura, cara Não era pra ele ter me visto, não, gente Ué, do nada o maluco me viu Aqui, galera, ó Vamos lá, gente Vamos correr, então, né, ó Desce Mano, como que esse capeta me viu Eu não sei, gente, ó Vamos tentar agora Espero que agora eu consiga, né, ó Vamos lá, gente Vamos abrir aqui, ó Abre o Lucas Vamos pegar aqui o negócio Gente, eu não sei realmente Não me perguntem Porque eu não sei como que ele tenha me visto Mas quase que eu vou pro brejo Ainda bem que no extremo, gente É... No extremo, você consegue Então morreu já Né, mas então beleza O que é que eu vou fazer? Vamos conversando, né, galera No extremo, você consegue fugir Se você pular muito, né Se você pular muito, você consegue fugir Deixa eu ver se o código não tá ali, ó No código Ai, gente, eu queria o código Tá, e o problema também é o véio, galera O véio é o maior dos nossos problemas, tá O véio, gente Tem o véio no extremo Como seu maior inimigo Porque o véio, gente Ele é a única coisa Que faz a gente perder aqui Ó, bora lá Tá, tem dois aqui já Mas tá faltando um outro, né Aí a gente tá apertado Pra ir no banheiro, galera Calma, vamos ter que esperar, Lucas Tem que esperar Ou se não, gente Eu pauso, né E continuo daqui a pouco, ó Vamos lá, gente Vamos vir aqui, ó Fazer o barulho Tá todo mundo aqui? Não, tem que estar Todo mundo aqui, gente Cadê todo mundo? Tá Beleza Tá todo mundo aqui, eu acho Será? Acho que tá, hein, galera Fazer barulho de novo aqui, ó Tá, acho que tá O que é que eu vou fazer? Eu vou matar eles aqui, né Que aqui ele já morre, né Bora, Lucas Levanta Ah, eu espero que mate todo mundo, né Espero que mate todo mundo Porque às vezes mata Mata só um Mata só dois Não mata todo mundo, sabe E acaba sendo um problema, ó Quando se matou Matou todo mundo Agora, agora deu, né Agora matou geral, né Gente, o que é que eu vou fazer? Tem que tomar cuidado, né Com o velho Corre, Lucas Corri Gente, nossa Onde é que tá o Grandpa? Vamos ter que sair correndo, gente Deu a louca Bora, sai correndo, pulando Gente, o véio Ai, meu Deus É o véio É o véio, gente É o véio, vai, vai, vai Vai, vai, corre, 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 corre Corre Caramba, meu Deus Eu consegui, gente Fugi do véio Graças a Deus, né Ai, meu Deus Só esse véio, viu Esse véio não me dá trégua, não, é Galera, vamos lá Eu joguei ali um negócio Agora eu tô jogando melhor, né, gente Ah, tô jogando melhor do que da última vez, né Que da última vez eu tava muito noob Vamos lá, galera Opa O capiru tá ali, vai me ver, ó Pronto, gente O véio tá indo embora Ai, meu Deus Me viram, me viram, me viram Ai, que ódio Não era pra ter me visto, não Não precisa se capitar Calma, gente Calma Fazer um barulho aqui pra eles irem embora, ó Pronto, gente Que aí eles vão embora, né E inferniza mais a gente, né Beleza Eu jogo também essa bomba ali embaixo, né, ó Porque eles vão lá pra baixo A gente consegue, né Vamos lá, galera Vamos lá, então Vamos subir O que é que eu faço aqui, mano? Aqui não tem nada pra fazer Eu precisava do código, né Ó, vamos ver aqui Ai, gente O código não tá aqui Meu Deus do céu Cadê esse código? Galera Eu realmente Ó, chave vermelha Tá, vamos Entra, entra, entra Entrei, galera Ai, meu Deus do céu Mano, já era pra eu ter conseguido esse código Mas ele deve estar no esgoto, né Aí complica, né, gente Complica porque se o código tá no esgoto Né, ó, vamos lá, galera Tá, vai até aqui, ó Tá, fiz o barulho Deixa eles irem embora, né A gente vai, ó Eita, o véio tá dormindo O véio tá dormindo Vamo, vamo, vamo Aproveitar, gente Que eu vou tá dormindo Pra gente descer, né E tentar procurar o código, né Vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá Vamo pegar tudo, então, né Vamo, 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 vamo Vai, Lucas Eu tô andando muito devagar Tá, gente Botei ali Vamo correr, então Agora eu vou vir pra cá, galera Que eu tenho que usar o negócio aqui, né Vamo lá, gente Tá, vai Corre, Lucas Corre Gente, eu preciso ver o código Qual será que Onde é que será que tá o código? Será que tá no esgoto mesmo? Então deve tá no esgoto, né, gente O código deve tá no esgoto Vamo fazer barulhar aqui, né Só pra gente ver onde é que tá os bichos Que eu vou tentar matar eles aqui, né Deixa eles verem, galera, ó Deixa eles verem pra cá Pronto Vem pra cá, gente Vem pra cá Pronto, ó Vem pra cá, galera Vem pra cá, por favor Por favor, gente Pronto Acho que vieram, hein Acho que vieram Pronto Vou fazer um barulho aqui Que aí eles vêm pra cá, ó Vamo ver se eles vêm E morre ali, né Pronto Vem pra cá, gente Pelo amor de Deus Morre explodido aí em cima Por que que eles não morrem, gente Explodido? Por que que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, gente Ou assim que eu tô já fazendo alguma coisa errada, né Estranho, porque eu pensei Isso sempre funcionou Por que que não tá funcionando agora, gente? Ó, eles me viram Não tô entendendo isso, galera Não tô entendendo isso Por que que eu não tô conseguindo explodir eles? Tá Calma, gente Calma Ó Funcionou? Será que eles foram lá? Ai, foram, foram Beleza Explodiu os três Tá, agora deu certo, né Não tava dando certo, não, gente Não sei Por que, ó Vamos lá, galera Ui, o véio Ai, meu Deus Eu buguei, gente Eu não sei o que aconteceu Mano, que trouxa, cara Gente, eu não sei o que aconteceu comigo Eu buguei Gente, sabe quando você tem uma lerdeza da vida? Gente, eu agi que nem um doido, cara Eu fiquei, eu fiquei perdida Gente, andando pelas paredes, cara Eu não sabia onde é que eu tava Mano, eu realmente, gente Estou de boca aberta com inteligência Porque, meu Deus do céu Não é possível, Lucas Como que você pode, né Tá Vai, vai, pega Tá, gente Peguei Então, vamos lá, galera O que que eu vou fazer? Eu vou explodir aqui, né, ó Explodir ali o besouro, né Vamos lá Ai, ai, gente Não é possível, cara O negócio saiu na hora que eu ia Ai, que ódio, gente Porque eu tava indo tão bem, galera Tava indo tão bem Quase que eu venci, gente Pela porta Cara, não Sério, gente Ah, mano Galera O negócio passou na hora que eu ia, gente Eu tava indo O negócio passou Foi embora Entendeu? Aí eu caí, gente Beleza, né Dessa vez não foi Mas na próxima eu vou conseguir fugir pela porta Tá bom Eu não vou conseguir vencer isso aqui Né, gente Me respeita E comenta aí, galera É difícil Porque realmente a gente Vencer esses quatro demônios aqui É muito difícil E já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho E tchau Hoje foi um pouco mais Mais rápido, né, gente O vídeo Mas na próxima a gente vence Ah, na próxima eu venço Tchau 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 Tchau